Ah, pastora, estou confiando em tal coisa. Mas talvez a tua confiança, querido Deus, não quer que você deposite ali. Ele quer que você deposite a tua confiança no Senhor. Porque eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, que Deus vai providenciar tudo pra você. Quando foi pra mim casar, Deus preparou tudo. Tinha um pouco de dinheiro, sim, mas do jeitinho que eu quis, tudo branco e azul, marinho, foi. E Deus ainda continua preparando. E vai preparar pra você também. Vai preparar pra vocês aqui também. Vai preparar pra vocês, vai preparar. Jesus vai preparar tudo. Jesus está preparando tudo, recebe aí. Jesus está preparando. E quando você chega, vai estar tudo pronto. Só falta você receber os convidados, aleluia. Todo mundo começar a te cumprimentar e te dar os parabéns, porque você conseguiu. Você vai receber os parabéns, viu? Você vai receber os parabéns, recebe. Todo mundo, a gente vai falar, olha, parabéns. Você conseguiu. Parabéns, Jesus é a tua vida. Porque você vai conseguir, no nome de Jesus. É tão bom quando conseguimos, olha, as pessoas a parabéns. Olha, foi difícil. Mas você, olha, realmente você conseguiu. Vai ser isso na sua vida. Amado, está soprando vento forte. Mas não desista de acreditar. Não duvide, não pode ser alguma. Ah, estou duvidando a igreja, estou duvidando o pastor, estou duvidando o pregador, estou duvidando o isso o quê. Não duvide, porque aí, aonde mora o perigo. Você tem que acreditar. E tudo que você começar, você termine. Quando você começar um curso, termine um curso. Ah, pastor, não tem dinheiro. Olha que Deus prepara. Mas é importante você continuar, não parar. Não faça como eu. Entrei na aula de teclado, só porque eu não consegui fazer uma determinada nota, parei com tudo. O professor falou meio grosso comigo. Já levei para o lado pessoal e acabei desistindo. Entrei na aula de violão, ganhei o violão. Minha avó pagava a minha aula, a vó santa pagava as minhas aulas. Não conseguia fazer a pestana, também desisti. Com minha unha, não conseguia apertar direito as cordas, doía tudo. Ah, não parava de desistir, não fui até o fim. E hoje, eu bato um palmo quando eu vejo uma mulher, um jovem, uma criança tocando para o senhor. Então, vai ser assim na tua vida. Não desista do que você começou. Vai até o fim. Dificuldade vai vir, problemas virão. Às vezes, até o dinheiro vai ser curto. Mas, olha o senhor que Deus vai preparar para a tua vida, amém? Eu quero que você se coloque de pé. As meninas vão fazer uma coreografia. Vai falar um senhor conosco mais uma vez. Quero abençoar a tua vida aqui nesta noite, amado. Que você consiga. Pode vir, meu bem. Pode vir, meu bem. Glória, 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 glória a Deus. Pode vir. Boa.